O território da SNK, mas daquela SNK clássica, não é de hoje. O lugar que ela sempre dominava foi, do início ao final de sua história, os fliperamas. Claro que ela teve em sua história também o icônico Neo Geo AES, um videogame que é muito cultuado até hoje. Mas até mesmo esse console era uma espécie de réplica do imenso sucesso que a empresa tinha nos arcades, o chamado Neo Geo MVS. Mesmo se mantendo bem no mercado por muito tempo, essa placa não poderia durar para sempre, não é verdade? E a empresa já planejava um sucessor, que pode ser considerado sim o maior fracasso da empresa, o Hyper Neo Geo 64. E hoje nós vamos conhecer em detalhes a história dessa placa de arcade, ou melhor, dessas placas de arcade. E você vai entender bem do que eu estou falando vendo o vídeo, que quase arruinou a SNK, se não arruinou, né? E vai ser agora, então... Bora! Quando associamos as ideias de videogame e 64-bit, o mais provável é que a primeira coisa que te vem à mente, seja o bom e velho Nintendo 64, ou se esforçando um pouco, o Atari Jaguar, não é mesmo? Mas a SNK também se aventurou no 64-bit, mais ou menos na mesma época que a Nintendo e a Atari. E sendo da SNK, é claro que veio na forma de um sistema de arcade, já que esse era seu território. E é o desenvolvimento dessa máquina que investigaremos hoje. E a primeira pergunta óbvia é... Por que raios a SNK faria um sistema de arcade 64-bit? Para entender o impulso inicial do desenvolvimento do Hyper Neo Geo 64, precisamos ver o cenário dos arcades nos anos 90. Embora a chamada Era de Ouro dos arcades já tivesse passado, essa forma de videogame ainda era bem popular, por causa dos diversos beating ups, running guns e, sobretudo, jogos de luta. Nesse gênero havia uma boa concorrência entre Capcom e SNK. Só pensar no impacto de Street Fighter 2, que até já virou tema de um vídeo aqui no canal. E em franquias da SNK, como Art of Fighting, Fatal Fury, The King of Fighters e Samurai Shodown. Para rodar tudo isso, a SNK tinha desenvolvido um hardware que é um marco na história dos arcades, o Multi-Video System, ou simplesmente MVS. Lançada em abril de 1990, a placa MVS tinha até 6 slots de cartuchos, o que oferecia economia e versatilidade para os donos dos populares game centers aqui no Japão, e também no restante do mundo. Afinal, eles poderiam rodar diversos jogos no mesmo gabinete de fliperama, o que poupava espaço e também dinheiro. Porém, esse formato não foi o fator de sucesso do sistema. A sua qualidade era muito boa para a época, deixando para trás todos os consoles caseiros do mercado, e até mesmo sistemas concorrentes de arcade, como por exemplo a famosa CPS da Capcom. Basta pensar em pérolas, como Metal Slug, e outros grandes jogos da MVS, que continuam ótimos jogos até hoje. E aí dá para você entender o que eu estou falando. Logo, o sistema passaria a ser conhecido pelo nome de Neo Geo MVS, e o sucesso levaria a SNK a investir no desenvolvimento de uma versão doméstica do sistema, na forma de um console, que ficaria conhecido como Neo Geo Advanced Entertainment System, ou simplesmente Neo Geo AES, o mítico videogame que conhecemos com seus cartuchos gigantes. Todo esse sucesso garantia uma vida longa ao sistema MVS. A indústria de games seguia seu rumo, com as desenvolvedoras pesquisando e ousando cada vez mais, tanto nos arcades quanto nos consoles domésticos. Em 1993, a placa CPS-2 da Capcom já conseguia superar a MVS em diversos aspectos, enquanto surgiam rumores do que viria a ser uma das grandes novidades do mercado de games na metade dos anos 90, o 3D com seus polígonos. A Sega já investia nos polígonos em seus arcades, quando lançou seu console de quinta geração, o Sega Saturn, que junto com o Playstation da Sony, lançado no ano seguinte, sacudiu o mercado de consoles domésticos, trocando pixels por polígonos. Apesar do sucesso da MVS, ela não foi pensada para durar eternamente. Seu sucessor seria a resposta da SNK para toda essa evolução, claro, no mercado de games. Resposta muito menos conhecida do que da Nintendo, mas que seguia um caminho parecido. O sistema não era de 32-bit, mas sim de 64. E como eu disse agora há pouco, sendo da SNK, esse sistema viria na forma de uma placa de arcade, com lançamento previsto para 1996. Então, começava de fato o desenvolvimento do projeto Hyper Neo Geo 64. A nova placa não levaria mais a sigla MVS no seu nome, mas sim o popular nome Neo Geo, acompanhado da palavra Hyper, indicando o poder e a evolução. E o número 64, ostentando a capacidade de seu processador. Ou pelo menos no marketing, né? O projeto tentava, de modo muito peculiar, se guiar pelo que tinha garantido o sucesso do Neo Geo MVS, um alto potencial técnico para a época do seu lançamento, e uma biblioteca com jogos marcantes. Mas será que eles conseguiram? Para alcançar um grande potencial técnico, além do processador ISC de 64-bit, o hardware a ser desenvolvido contava com 128 MB, isso para os gráficos 2D, e também para os planos de fundo, e 64 MB para as texturas e gráficos em 3D. Sem dúvida, era uma promessa de um hardware robusto, capaz de competir graficamente com as inovações da época. Porém, para conseguir o tal feito, a SNK tomou uma decisão estranha. Ao invés de uma única placa, que suportaria vários cartuchos, como era, por exemplo, o Neo Geo MVS, o Hyper Neo Geo 64, seria desenvolvido em 4 versões. Versões específicas do hardware, que seriam dedicadas a diferentes tipos de jogos. Talvez visando extrair o potencial máximo, do hardware naqueles gêneros específicos. Assim, produziram ao mesmo tempo, uma versão do Hyper Neo Geo 64 para jogos de luta, outra para jogos de corrida, uma terceira para jogos de tiro, e uma versão coreana. Essa versão coreana tem uma história bem interessante, que eu vou contar mais à frente. 4 placas diferentes, para o mesmo Hyper Neo Geo 64. Era uma escolha inusitada, que a SNK tentou equilibrar, mantendo nas 4 versões, o mesmo sistema de conexão do Neo Geo MVS, e também da maioria das placas de fliperama do mercado de então. O popular JAMA. JAMA é uma abreviatura em inglês, para algo como Associação Japonesa de Máquinas de Diversão e Marketing. Essa associação comercial, já reuniu representantes, de diversas desenvolvedoras de arcade. E seu nome acabou associado, a um padrão de conexão de placas, que por convenção, tornou-se mais popular no mundo, entre as máquinas de arcade. Com esse padrão acrescido, de um estranho conector extra de 5 volts, que pretendia prolongar a vida útil da placa, a SNK visava facilitar a distribuição de um hardware com 4 versões, que era o que estava sendo desenvolvido. Mas como eu disse há pouco, a SNK também queria destacar a sua nova máquina, através de jogos marcantes, algo que a seu modo, tinha dado muito certo com o Neo Geo MVS. Assim, não só a equipe de projetos de hardware trabalhava duro, como também o time de desenvolvedores de softwares da SNK, que se debruçava na produção de títulos de peso para o novo sistema. A principal aposta para mostrar o potencial do hardware, e gerar nos jogadores aquela expectativa, que hoje em dia a gente costuma chamar de hype, foi um jogo de luta. A ideia era inovar num gênero, que marcou profundamente a história dos videogames, nas placas de arcade, da primeira metade dos anos 90. Como esses jogos tinham surgido, e se consolidado em duas dimensões, a principal ideia de inovação, era de uma jogabilidade baseada em 3D, levando os polígonos aos jogos de luta, e exibindo o potencial gráfico, do seu sistema 64-bit, em que os engenheiros de hardware, trabalhavam tão arduamente. Isso era uma novidade dentro da SNK, que até então se focava com sucesso, e maestria nos jogos inteiramente 2D e seus sprites. A franquia escolhida para isso, foi Samurai Shodown, série que pela própria jogabilidade, com espadas e outras armas brancas, tinha potencial inovador, dentro dos jogos de luta. A ideia era renovar essa mecânica de jogo, com elementos 3D, e um visual fluido, e também realista, que chamasse atenção, valendo do potencial da máquina, e das técnicas de captura de movimento. Samurai Shodown 64, estava em produção, junto com o hardware em que rodaria. Em paralelo, havia outro jogo sendo desenvolvido, para que o novo sistema, chegasse com mais um título no mercado. A inovação dos polígonos e do 3D, estava dando certo num gênero específico, os games de corrida. Assim, a SNK decidiu competir nesse gênero, com seu novo hardware, e produzir o que viria a se tornar, Road's Edge, um jogo de corrida de carros, com 3 pistas, e 4 veículos para escolher. Porém, os desenvolvimentos, tanto do sistema em si, quanto dos seus 2 jogos iniciais, foram prejudicados, pela alta demanda, que o pessoal disponível na SNK, tinha para lidar. O sucesso contínuo, do Neo Geo MVS, fazia com que a SNK, não cogitasse descontinuar esse sistema. A desenvolvedora, mantinha o suporte, e o desenvolvimento de jogos, para a MVS, enquanto trabalhava no projeto, do seu sucessor, e se preparava para manter, os dois ativos no mercado. As complicações decorrentes, de toda essa demanda, junto com a dificuldade, de trabalhar com algo, totalmente novo na desenvolvedora, como renderização, de polígonos em 3D, fizeram com que a SNK, diminuísse alguma, de suas expectativas. A princípio, a desenvolvedora, chegou a produzir rumores, sobre uma futura versão doméstica, do Hyper Neo Geo 64, seguindo o que tinha acontecido, com o Neo Geo MVS, que ganhou sua versão caseira, na forma do nosso querido, console Neo Geo AES. Porém, agora não se ouvia mais, sobre esses planos, de um console caseiro, baseado no Hyper Neo Geo 64. Assim, o seu lançamento, acabou sendo adiado. No ano seguinte, de 1996, passou sem que a placa de arcade, de 64-bit da SNK, chegasse ao mercado. Sua primeira grande aparição, acabou acontecendo, em fevereiro de 1997, e foi mais modesta, que a expectativa. Numa feira de inovações, de arcades, a SNK, exibiu apenas fotografias, do sistema, e poucos segundos, de um vídeo, mostrando um pouco, de Samurai Shodown 64. Por volta da metade, daquele ano, algumas unidades, de teste do sistema, começaram a ser vistas, em algumas lojas, aqui do Japão. Porém, foi apenas em setembro, do mesmo ano, que ocorreu o lançamento, oficial do ambicioso, Hyper Neo Geo 64. Contudo, o jogo mais aguardado, do sistema, ainda não estava pronto. Samurai Shodown 64, levaria mais tempo, para sair. E o Hyper Neo Geo 64, foi lançado apenas, com Road's Edge. O desempenho inicial, ficou aquém do esperado. Road's Edge, era jogável, e divertido. Mas contava, com poucas ações, de carros e pistas. E o período de atraso, no desenvolvimento, do Hyper Neo Geo 64, deu tempo, para que outras companhias, seguissem avançando, tanto seus hardwares, como seus jogos. Assim como um jogo, chamado Scud Race, conhecido no ocidente, como Sega Super GT, que já estava no mercado, enquanto Road's Edge, foi lançado. rodando na placa, Model 3 da Sega, conseguia um desempenho, gráfico visivelmente, superior, ao novo concorrente, da SNK. Os desenvolvedores, ainda conseguiram terminar, Samurai Shodown 64, naquele mesmo ano. Porém, o jogo, não obteve, o sucesso esperado. A jogabilidade, de Samurai Shodown 64, causou estranhamento, aos antigos fãs, da franquia. Acostumado, com as mecânicas 2D. E não parecia, visivelmente atraente, para os fãs, dos jogos de luta, em 3D. Numa época, em que Virtua Fighter 3, e Tekken, disputavam atenção, nesse mercado. Mais uma vez, o atraso, no desenvolvimento, prejudicou, o sucesso, do Hyper Neo Geo 64. Talvez, junto, com um certo desconhecimento, por parte da SNK, em relação, a seus consumidores, que seguiam, a tradição, de sucesso, da empresa, nos seus jogos 2D. Mas, a SNK, não estava disposta, a desistir, tão facilmente, de um sistema, cujo desenvolvimento, tinha lhe causado, tanto esforço. Para isso, com o sistema, já lançado, a companhia, decidiu, prosseguir, com o que pode ser, chamado, de, o desenvolvimento, continuado, de Hyper Neo Geo 64. Mesmo, após o lançamento, do sistema, a SNK, manteve, equipes, de desenvolvimento, tanto de software, como de hardware, trabalhando, no Hyper Neo Geo 64. Enquanto, os engenheiros, de software, elaboravam, revisões, das versões, da placa, do sistema, os programadores, e desenvolvedores, de jogos, eram, incitados, pela empresa, a produzirem, títulos, que finalmente, alavancassem, o novo sistema, para atrair, o público geral. Todo, esse trabalho, de desenvolvimento, continuado, era, temperado, pela observação, das críticas, e do feedback, que as equipes, recebiam, em relação, aos jogos, já lançados. Assim, logo em seguida, ao lançamento, de Road's Edge, iniciou-se, a produção, de outro game, de corrida, Extreme Rally, lançado, em maio, de 1998. Assim, como o game, anterior, ele contava, com três pistas, porém, trazia, a maior variedade, de carros, totalizando, oito veículos, selecionáveis. E não, podemos esquecer, que uma, das versões, da placa, do Hyper Neo Geo, 64, era só, para jogos, de tiro. Assim, não é de se estranhar, que a SNK, investisse, na produção, de um jogo, desse gênero. E ela, veio na forma, da sequência, de um antigo game, que a companhia, tinha produzido, no fim, da década, de 80. O velho, e também, esquecido, Beast Busters, que ganharia, uma sequência, Beast Busters, Second Nightmare. Era um bom, shooter, de zumbis. Porém, mais uma vez, ficava atrás, de algo, já popular, na época, em que, já tinha sido lançado, e falo, de House of the Dead, shooter, lançado, pela SEGA, em 1996, onde o game, da SNK, provavelmente, buscou, algumas inspirações. Para não dizer, bastante inspirações, se é que você, me entende. Em paralelo, a esses projetos, a SNK, ainda não havia, desistido, da ideia, de alavancar, o Hypernel Gel, 64, com inovações, a partir da franquia, Samurai Showdown, e tocava o desenvolvimento, de uma sequência, para Samurai Showdown, 64. O jogo, se chamaria, Samurai Showdown, 64, Warrior's Rage, e no seu desenvolvimento, a equipe, buscou levar em conta, as críticas, do seu antecessor, na busca, do tão sonhado objetivo, de lançar, um jogo de luta, em 3D, que fosse, o carro-chefe, do Hypernel Gel, Porém, o resultado, mais uma vez, não veio, como esperado. O jogo, viu a luz do dia, em outubro, de 1998, e contava, com alguns novos personagens, e mais mecânicas, 2D, em sua jogabilidade, porém, era lenta, em comparação, ao jogo anterior, e acabou, recebendo algumas reviews, ainda piores, e não conquistando, o grande público. As coisas, não pareciam bem, mas a SNK, decidiu, insistir, no desenvolvimento, de um jogo de luta, utilizando, dessa vez, uma de suas outras franquias. Enquanto, um suposto projeto, Art of Fight, em 3D, acabou, não passando, do conceito inicial, a empresa, decidiu, produzir um Fatal Fury, para esse novo sistema. Entrava em desenvolvimento, Fatal Fury, Wide Ambition, com esse título, Ambição Selvagem, que talvez, possa servir, para a ideia, da SNK, com seu console, em si. O jogo, saiu em janeiro, de 1999, e mesclava, personagens, renderizados, em 3D, com mecânicas 2D. A ideia, não era má, para falar a verdade, e é considerado, por muitos, inclusive por mim, o melhor jogo, do Hyper Neo Geo 64, sendo o único, que foi portado, para outras plataformas, ganhando uma versão, de Playstation. Em paralelo, corria o último projeto, em desenvolvimento, em nome da ideia, de inovação. Outro jogo, de luta, era produzido, Bukiri One, que trazia, uma jogabilidade, inovadora, para não dizer, outra coisa, olha só, os personagens, eram movidos, com botões, enquanto, os golpes, eram feitos, com alavanca. Da onde, que tiraram essa ideia? Mas assim, o game, era razoável, mas a história, não tinha parado, já estávamos, em 1999, a SNK, enfrentava dificuldades, que a levariam, a sua falência, e as concorrentes, seguiam produzindo, e inovando, e mesmo, o Dreamcast, já despontava, anunciando, uma nova geração. Ainda em 1999, a SNK, parou o desenvolvimento, de jogos, e também, do próprio sistema, Hyper Neo Geo 64. Depois de vermos, os seguidos fracassos, no desenvolvimento, de jogos, para o sistema, você deve estar pensando, que essa foi a principal, causa do pouco sucesso, do Hyper Neo Geo 64. Mas na verdade, há outro fator, essencial, a ser considerado, a complexidade, de um sistema, com quatro placas. Você deve se lembrar, uma placa, para jogos de luta, uma para corridas, uma para shooters, e uma versão coreana. Imagine, por exemplo, que a de shooters, teve apenas um jogo, Beast Busters Second Nightmare, e o dono, de um game center, teria que comprá-la a parte, se quisesse ter o game, rodando no seu estabelecimento. Enquanto isso, misteriosamente, os dois samurais, showdown do sistema, rodavam apenas, na placa da versão coreana. Você lembra, que eu falei dessa placa, no início do vídeo. Você já pensou, que estranho, não lançar os dois samurais, na versão da placa, de jogos de luta, e sim, nessa versão coreana. Vai entender. Algo muito diverso, na versatilidade, e economia, da antiga MVS, com seus vários cartuchos. Mas tirando essas coisas inusitadas, no vídeo de hoje, você conheceu o desenvolvimento, de um sistema de arcade, que ficou um tanto obscuro, mas que é parte da história, tanto da SNK, como dos arcades em geral. E hoje foi dia, de conhecer mais um sistema curioso, da famosíssima e gigante, SNK, o Hyper Neo Geo 64. Mas eu quero saber de você, você já jogou o Hyper Neo Geo 64? Eu já vou falar, que eu só vi em revista, nem vi uma máquina de perto. Pelo menos, quando eu morava em São Paulo. Mas me diz aí, a sua história, aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários, Samurai Shodown 64, o jogo mais esperado, de Hyper Neo Geo 64. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de ítens, que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber, um pouco mais da minha vida, aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram, e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.